Olá! Hoje estamos vivendo um momento difícil da nossa história, para o qual ninguém, nem os mais prevenidos, estavam preparados. Nos meus 78 anos, eu nunca havia passado nada que se assemelhasse a essa pandemia do Covid-19. De uma hora para outra, empresas dos mais diferentes segmentos foram obrigadas a interromper ou transformar as suas operações, sem tempo, nem sequer referência do que fazer. É como se o céu tivesse caído sobre nossas cabeças. O que fazer? Assim como em todas as áreas, em especial na educação, a pandemia exigiu mudanças rápidas e inesperadas de comportamentos. Escolas de todos os níveis e modalidades de ensino foram obrigadas a fechar as suas portas e redirecionar seus esforços para evitar que os alunos sofressem prejuízos em seus estudos. Na primeira quinzena de março, ninguém estava preparado para o que viria a seguir. E não foi diferente conosco. O melhor, foi diferente sim. O Instituto Monitor iniciou suas atividades em 1939, em um período também muito difícil. Era o ano em que se iniciava a Segunda Guerra Mundial. Porém, o Instituto Monitor já acreditava que educar à distância era uma maneira de superar obstáculos para formar e qualificar cidadãos. Muito antes da TV, muito antes da internet, o Monitor já ensinava a seus alunos à distância, permitindo que eles estudassem de qualquer lugar, a qualquer hora. Creio que, quando comecei no Monitor, em 1985, tenha incorporado o espírito daqueles pioneiros. Como ex-aluno da escola, queria proporcionar aos novos ingressantes a mesma transformação que eu próprio vivenciei, graças à educação à distância e ao Monitor. Isso não significa, de forma alguma, que a adaptação à pandemia tenha sido fácil. Nada é fácil. Principalmente quando se trabalha com um número expressivo de alunos e, de repente, se é obrigado a manter todos os procedimentos educacionais, com menos pessoas para atender, menos dinheiro no caixa, menos recursos externos à disposição. Embora o Monitor já possuísse um ambiente virtual de aprendizagem de última geração, videoaulas de ótima qualidade e uma infraestrutura moderna construída toda em torno da EAD, muita coisa precisou ser rapidamente ajustada para atender as condições específicas deste momento. Ao fecharmos nossas portas ao público, devido à adoção de procedimentos sanitários adequados ao combate e proteção contra o vírus, nos deparamos com grandes desafios. Iniciar a transmissão de mais de 200 disciplinas ao vivo para alunos de todos os cursos oficiais. Disponibilizar a equipe docente de maneira ainda mais ágil para atender aos mais de 50 mil alunos, com cursos em andamento e, com certeza, desorientados pelas mudanças e preocupações naturais da situação. Manter elevado o espírito dos encontros presenciais realizados semanalmente para os grupos de estudos. Tornar virtuais todos os serviços oferecidos aos alunos com uma estrutura mínima e dentro das diretrizes de segurança e higiene definidas. Desenvolver novas frentes criativas para ajudar os nossos alunos a superar este momento tão difícil. Ao mesmo tempo em que fomos obrigados a reduzir equipes e cortar atendimento presencial, buscamos multiplicar o nosso contato com os alunos, levando esperança de dias melhores a manter todos os nossos programas educacionais em plena atividade. Os resultados obtidos ao longo deste período têm sido impressionantes, me deixando muito orgulhoso por ter dentro da nossa casa uma equipe tão voluntariosa e competente. Seja no número de alunos que têm assistido às aulas online, ou no sucesso estrondoso que têm sido às aulas ao vivo, o monitor mostrou que 80 anos de sua vida acreditando e investindo em EAD foi a sua melhor escolha. Foram 44.285 acessos diários às videoaulas, 9.700 alunos participando dos superplantões online, mais de 1.000 alunos ao mesmo tempo em cada uma das lives. Infelizmente, durante esse percurso cometemos falhas. Nem sempre foi possível atender a todos os alunos com a mesma individualidade e qualidade que precisamos. Por isso, aqueles que não tiveram a atenção devida, peço publicamente desculpas. Tudo o que conseguimos realizar em tão pouco tempo não seria possível sem dois fatores cruciais. Equipe. Hoje, tenho certeza de que temos uma das melhores e mais comprometidas equipes de trabalho no mercado. Capazes de fazer o que fizemos e continuamos a fazer com um nível de qualidade irrepreensível. Tecnologia. Além dos altos investimentos realizados pelo monitor ao longo do tempo, fechamos excelentes parcerias que nos deram condições de suportar uma base com 50.000 alunos em atividades, como reformulação do portal do aluno, convergência dos canais de atendimento, parceria com a Microsoft for Education, gerando quase 2 milhões de licenças de software para os nossos alunos. Por isso, decidimos fazer este vídeo, para prestar conta do que estamos realizando neste momento, tão complicado, e principalmente para agradecer a todos que tornaram isso possível. Adeus, antes de qualquer outra coisa. Aos nossos alunos, aos nossos professores, aos nossos colaboradores e aos nossos parceiros comerciais. O que conquistamos neste período me deixa muito seguro de que poderemos realizar nos próximos 80 anos, em prol da educação à distância e da qualidade do ensino no Brasil, no momento em que a EAD se torna onipresente. Tenho certeza de que todo o nosso esforço e nossas horas não dormidas valeram muito a pena. E vão continuar valendo, cada vez mais no futuro. Aqui no Monitor, você e sua família encontram um parceiro que acompanha os seus estudos, desde a educação básica e ensino técnico, passando pela graduação e até a pós-graduação, extensão e especialização. Tudo isso com os mais elevados padrões de qualidade durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, com ou sem pandemia. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto